Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, e hoje nós trazemos pra vocês um programa com a senhora Pombogira Maria Quitéria E nós vamos falar sobre os sete pecados capitais E no final do vídeo nós vamos passar umas simpatias pra vocês, tá ok? Fiquem na paz e bom programa a todos Salve! Salve! Seja muito bem-vinda Muito obrigado por mais essa oportunidade Maria Quitéria, seu serviço Salve, dona Quitéria Muito obrigado, hoje é um dia especial Pois nós comemoramos aqui o dia de Santo Antônio Que nos nossos encrentismos na Sagrada Umbanda é o dia de Exu Esse dia tem alguma relevância especial pra senhora, dona Quitéria? Os terreiros, hoje é dia de corte Hoje é dia de matança Principalmente pra quem busca a riqueza Que muitos associam Santo Antônio a Bará, não é mesmo? Sim, senhora, é verdade Mas vamos pensar, antes de mais nada, que Bará É o Exu que serve ao Xalá É o Exu domesticado por Oxalá E qual é aquele santo Que foi canonizado tão rapidamente Pela igreja supostamente divina, santa, católica Que seria Santo Antônio de Lisboa, não é mesmo? Que fique bem claro que ele era português Sim Todos dizem Santo Antônio de Pádua Mas antes de ser de Pádua ou Pádua Ele era português Sabe como ele se chamava? Não, como, dona Quitéria? Fernando Olha que interessante Santo Antônio se chamava Fernando Santo Antônio é o doutor da igreja Santo Antônio Dentro de um ano foi canonizado Santo Antônio, muito sábio Santo Antônio alimentava os pobres Mas eu entendo Que o alimento é muito mais do que a comida Que vocês distribuem Os pães e deixam dentro de seus Suas dispensas no dia de hoje Para que não lhes falte Não é essa a tradição? Sim Mas é muito mais do que o pão Que alimenta a barriga Mas o pão que alimenta o espírito Esse é o tal do pão O maná O pão Que eu diria O pão Do espírito Que alimenta Não é? E é isso que Exu não deixa faltar Exu não deixa faltar Não traz a pobreza Desde que você ande na linha Porque Exu não está ali Para poder Atender A vontade daquela moça Que vai Pedir, pedir, pedir Pedir para Santo Antônio E depois ela se arrepende Achando que a culpa é do santo Mas você sabe O que você fez na outra vida Para não ter marido? Eu vou te dar um exemplo Por favor De repente na outra vida Você fez tanto aborto E agora não consegue Arranjar um filho Não consegue arranjar marido De repente na outra vida Você foi tão da pá virada Na outra vida Você fez tanta coisa errada Você traiu tanto Seu marido Ou então Você foi uma esposa Ou um marido Que traiu sua esposa Muitas vezes Então Agora você compensa Então moças Que se queixam De não conseguir Se casar De não encontrar Pessoa certa Entendam que Tudo depende Da lei do karma Tudo depende Do que você fez antes Então você moça Principalmente As irmãs que trabalham Dentro da profissão Que vende o corpo Isso é A mais antiga Das profissões Que antigamente Se fazia o aborto A través de um Da ponta Do cabideiro Se utiliza Se introduziu O cabideiro O cabide Dentro Da mulher Para puxar o feto Para fora Então quantas vezes Você fez isso Quantas vezes Você vai abortar Nessa vida agora Depende do que você Por que você fez isso Isso é medido A espiritualidade Autoriza o aborto Não A espiritualidade Entende o seu sofrimento Sim Mas esse Desespero Para não ficar Sozinha É reflexo De algo Que você fez Ou no passado Ou no presente Funcionam simpatias Sim Muitas Muitas Delas Mas isso tudo Depende de você Se você Tem o merecimento Ou não Porque as vezes Eu vou ser repetitiva Porque eu já falei Muitas vezes Eu vou dizer a mesma coisa O anjo de guarda Que você tem Depende da custódia Que você merece Porque as vezes Você é tão da pá virada Que o seu anjo de guarda Vai ser da pá virada Igualzinho a você As vezes Você é uma pessoa santa Então o seu anjo de guarda Vai ser santo Eis aí os grandes mestres Que caminham pela terra E muitas vezes Vocês atiram pedras neles Santo Antônio foi um Não foi? Verdade Ah Vocês atiraram tantas pedras Em Judas O próprio Judas Tadeu Durante muitos anos Simplesmente porque Ele tinha o mesmo nome Dos cariotes E nenhum Nem o outro Foram pecadores E agora Ficam pedindo A Judas Tadeu Porque o escariotes É errado Não é? Um dia vão entender Que Judas Tadeu E Judas Iscariotes Nenhum dos dois Estava errado Mas isso é conversa Para outro momento Vamos falar agora Hoje é um dia Tão especial Para pedir muitas coisas Sim De prosperidade Para pedir o pão Mas é o pão Que alimenta o espírito Não somente O pão Que alimenta a barriga Então esses Irmãos Principalmente esses Que cruzaram O mar Que vieram Da outra terra A terra De Nossa Senhora A terra De Santo Antônio De Lisboa E que vieram Para cá E trabalharam Tanto E ainda Trabalham Arduamente E hoje Em sua devoção Distribuem os pães Aos pobres Saibam Os senhores Que o pão Não representa nada Na verdade Não é um pão Que vai te trazer Mais sorte Trazer mais cliente E sim Aquele pão Representa um espírito Que vai trazer A prosperidade A que cada um Que se alimente Do seu pão Receba também A bênção Do espírito Se esse espírito É o espírito Pregado pelo padre Falso Não importa Se é o conto Do vigário Mas representa O coração O que se dá De coração Eu confio Muito mais Na mão do padeiro Do que no conto Do vigário Confesso Verdade Faz sentido Faz sentido Confesso muito mais No pão Que o padeiro Dá E vou te dizer Uma coisa Para o padeiro Dar as coisas Eles são bem Mão fechados Porque quem Ganha dinheiro Suado Ele dá as coisas Com bastante Reservado De uma forma Muito reservada Mas nesse dia É o dia Da abundância Este mês O mês de junho É um mês De muita abundância Vocês acabaram De sair De uma semana De abundância Não é mesmo? Sim Onde se comemorou O seu Odubará Odubará E agora Já caem Num dia Onde se celebra Exu Que Exu Também traz abundância Mas também Vai trazer desgraça Caso você mereça isso E esse Exu E esse Exu Estou eu aqui Como Exu Mulher Representando Nós somos Aceleradores Do seu karma Se você For merecedor Você Moça bonita Na sua simpatia Você vai conseguir Casar sim Ah Mas você Se fizer uma amarração Errada Você vai Pagar Por isso Existem moças Que fazem amarração Porque querem Aquele homem rico Ali E utilizam Até mesmo De seus Líquidos Corporais Para fazer As suas amarrações Nessa data De Santo Antônio Cuidado Com o futuro Cuidado 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 Com seus Ferros De amarração Cuidado Com o que for utilizar Porque você não sabe O dia de amanhã Porque este Que é rico Hoje Pode se tornar Um homem errado Amanhã Porque você não sabe Esperar Às vezes O silêncio E a solidão Pode ser uma dádiva Sem desespero Todo mundo Tem alguém Que vem lhe completar Todo mundo Quer um homem rico Não é? Então vai para a terra Da riqueza Vai para a terra Da nobreza Nasceu pobre Agora Será que não foi rico Na outra? Nasceu seca Agora Será que você não abortou Demais na outra vida? Não consegue arrumar Marido agora? Será que você não acabou Com os casamentos Dos outros Na outra vida? Mas eu ajudo Ajudo sim Eu estou aqui Para a atração Eu te ajudo Em tudo que você precisar Para trazer A atração Inclusive A atração Da consciência Para a sua cabeça Trazer a consciência E o merecimento Do que você precisar Mas estou aqui fazendo Palestras Palestrando Palestrando E eu venho Muito mais Para ser Cortejada Por você Do que ficar Como professora Do astral Muito honra Da minha parte Dona Gitério Muito obrigado Mas Me diga uma coisa Dona Gitério Quando a senhora Diz Que está aqui Para ajudar E você colocou Um tempo atrás Que seria Exu Trazer a desgraça Essa desgraça Seria A educação Necessária Para o entendimento E a Digamos assim Eu vou colocar Dessa forma O expurgo Ou a queima Do karma Atual dela Para que ela possa Estar evoluindo Espiritualmente Seria correto? Às vezes O que você chama Desgraça É a limpeza Que você precisa Perdi tudo O que tinha Para poder nascer Em novas plantinhas Na sua vida Perdi meu barraco Vou dar um exemplo Perdi meu barraco No incêndio Para você criar Novas forças Para construir Uma nova casa Perdi meu marido Para outra mulher Para você Reconhecer Que seu marido Não era um bom marido E você Encontrar Seu verdadeiro marido Então Estou utilizando Palavras pesadas Que é a desgraça Para você Encontrar A graça Na vida E a graça Graça Deste pão Que te alimenta E de repente Este pão Não precisa vir Através da farinha Mas sim Através do alimento E eu Aqui Humildemente Me coloco Servindo Como palavra Bem dizia Bem dizia o próprio Cristo Nem só de pão Vive o homem Mas de toda Palavra De Deus Eu Humildemente Sou somente Uma serva Sirvo Nas energias De Exu Sirvo Me colocando Aos pés De Maria Madalena Bem aos pés Porque ela se colocou Aos pés De um mestre Então eu me coloco Aos pés Dela Da energia Maria Madalena Para ensinar Que vocês Que vocês Chamam de prostitutas De trapos De largadas São mais Divinas Do que aqueles Que xingam Vocês no astral São muito mais Respeitadas Então o que vocês Chamam de desgraça É o expurgo A limpeza O carnegão Que precisa ser Retirado É o cisto Pustulento Que todas Vocês têm Dentro Do seu corpo E do seu coração Esse medo Desesperado De ficar sozinha E às vezes A solidão É sua melhor Companheira Até você encontrar A pessoa Que realmente Lhe complete Mas a simpatia De Santo Antônio Funciona? Funciona Assim Para colocar O santo de ponto cabeça Dentro da Da cachaça Funciona Desde que você mereça E para saber Se você merece Você se conhece Essa é a primeira Pergunta Quando você se conhecer Você vai saber Se você vai merecer Para isso E isso não é só Para encontrar Homem nem mulher Isso é para encontrar Emprego Isso é para encontrar Sabedoria Isso é para encontrar O seu caminho certo Dentro da espiritualidade Então muitas vezes Exu vem trazer A graça Ou a desgraça Conforme o seu merecimento Somos aceleradores Kármicos Para que vocês Se limpem Existem linhas espirituais Em que vocês tomam Banhos De leite Como fazia Cleópatra E existem linhas espirituais Que nós damos Banho de água De lavadeira Que é ácida E corrosiva Para que vocês Se limvem De uma vez Por todas E recebam A água Dos anjos E caminhem em paz Mas para isso Precisa limpar Por fora E por dentro E para limpar Por dentro Precisa limpar Essa mente E esvaziar Essa xícara E essa xícara Às vezes está cheia De tantas coisas Esvazia essa mente Esvazia Seus conceitos Esquece Tudo que aprendeu Tudo que te ensinaram De errado Muitas vezes Você está cheia De tantos conceitos Numa mesma Verdade Uma falou Que eu sou Dessa pombagira Outra falou Que eu sou Dessa pombagira Outra falou Que eu sou Dessa Outra falou Daquela Falou Que eu sou Desse Exu Sou Daquele Exu Você é um ser Espiritual Livre Você pode escolher O caminho Que você quiser Você pode ter Conexão Com a religião Que você quiser Por isso Você se religa Ao divino Você pode trazer A graça Ou a desgraça Pode trazer A lentidão De Oxalá Mas pode trazer A rapidez De Exu O que é que você quer? Conhece-te a ti mesmo Por isso Que um espelho Negro É a melhor coisa Que você pode ter Um espelho Te faz Enxerga-te a ti mesmo Ou a ti mesmo E nesse espelho Você vai saber Quem você é Sabe fazer Espelho negro Meu querido? Sim Eu não utilizo Espelho negro Mas eu tenho Um aqui Com essa função Porque muita gente Pensa que Espelho negro Tem que ser feito Da mais cara A obsidiana Mas é possível Perfeitamente Fazer espelho negro Através de um espelho Pinhavela preta Em cima E mentalizando Você vai conseguir Ter as visões Necessárias Para Nas formas Que se formarem Ali Aquilo vai se formar Na sua mente É a mesma coisa Que acontece com o cristal Se a cigana Está enxergando No cristal E você fica Olhando aquilo Como se fosse Uma televisão Sim Exu O Exu é moderno O Exu acompanha A sua evolução E eu sei O que acontece Porque tem muita gente Analfabeta Pensando que nós saímos Da década De mil De mil Oitocentos e trinta e dois Nós não sabemos O que acontece No mundo de hoje Nós não sabemos O que é Televisão Nós não sabemos O que é uma bomba nuclear Nós não sabemos Nós viemos do passado E não sabemos O que acontece no presente Quem está no passado É aquele que quer Ficar no passado Se você pensa Que a Umbanda É do passado Meu querido Vai estudar Então nós sabemos Muito bem Quem são os seus governantes Nós sabemos muito bem O que acontece Dentro da evolução Do seu planeta E sabemos até O que vai acontecer Então quando você Quando você Está diante de uma cigana Essa cigana Olhando para o cristal Enxergando as coisas E você olha Pensando que aquilo É uma televisão Para você enxergar Na verdade Aquele cristal Está se refletindo Na mente da cigana Não é para você enxergar Você não tem O dom Da cristalomancia Nós sim Eu enxergo Até na água Existem senhorinhas No interior Que olham Até na clara Da água A visão Individual Para cada um O dom Individual De cada um Entendo Me permita Voltar um pouco E voltando Um pouco Da questão Do karma A pessoa Ela não tem A consciência Total do karma Então as atitudes Dela Ela buscando Se tornar Pelo menos A melhor pessoa Que ela puder Aqui Isso já vai dar Um merecimento Para que esse karma E a passagem Do que ela tenha Que passar Seja um pouco Amenizado Principalmente Por Exu e Pombogira Não é assim Dona Kitério? A melhor forma De agir É seguir Os sagrados Ensinamentos Os sagrados Ensinamentos Estão escritos Em várias Sagradas escrituras Qual delas Você quer seguir? E eu sei Que todas elas Ensinam o amor Inclusive o amor próprio De fato De fato Então tendo uma pessoa Seja ele homem ou mulher Que siga as escrituras De uma forma Como eu posso dizer Que não Que Seja respeitosa Aos outros seres humanos Que não compartilham Dessa mesma cultura Mas que seguem outra E segue aquilo De uma forma A se religar Com o seu divino Essa pessoa Ela vai ter Digamos assim Um amparo maior Por ela estar sendo Verdadeira E amando Não só ao próximo Mas também a si mesmo Sim Amando ao próximo A si mesmo Agindo bem Não roubando Não pecando Não traindo Não... O que é trair Trair é trair-se Trair é trair-se A si mesmo Quando já não existe O amor Num casamento Corte a relação Porque se você estiver Casada Por interesse Porque ele te dá Dinheiro Saiba Pois Não existe amor Existe interesse De sua parte Ou então Para mostrar Para a sociedade O que é que vai acontecer Na próxima vida Você vai ter sérios Problemas de relacionamento Você entende? Sim Ah, porque eu sou fogosa Eu preciso ter um amor Meu marido já não serve Para mim Acaso Depois de uns anos Quando se envelhece Juntos Não se leva em consideração As felicidades Que passaram juntos Durante a juventude? Mas eu sou fogosa Parece que aquela mulher Quando entra na sua menopausa Ela fica com mais calores Então ela quer se sentir amada Então, minha querida Pensa Se o que o teu marido Te dá para Na sua casa O seu alimento A felicidade O que ele te dá Na sua casa O seu sustento O estudo dos teus filhos Se isso não é uma representação de amor Porque o dia que ele falecer Antes de você Pense bem Se a sua traição Valeu E a mesma coisa Ao contrário Você Marido Que acha que a sua mulher Está seca E velha Para você E vai procurar Outra mulher lá fora Porque ele não tem relação Com você Saiba que a verdadeira mulher Que te ama É aquela que está Debaixo do mesmo teto Que você Porque o dia Que não houver mais amor Por favor Se separem O que dizem O que dizem que é na saúde Na doença No amor Na tristeza Não No dia que não houver Mais amor Vocês se separem E procurem suas tampas Ninguém É de ninguém Ninguém É obrigado a conviver Com ninguém Por causa de interesse Financeiro Isso gera Um karma Negativo E eu nem Vou falar O que é Que acontece Com o espírito Daquelas pessoas Interesseiras Que ficam interessadas Nos cabedais E seus futuros maridos Que vão falecer E para quem ainda Busca um relacionamento Vamos começar Com o relacionamento Do Nactéria A senhora não acha Que seria muito mais Digamos assim Digno Ao invés de trabalhar Uma amarração Para alguém Trabalhar uma Energização De si mesmo Para se tornar Atraente Para a pessoa Que seria certa Para si mesmo Trabalhar-se a si mesmo Amarrar-se a si mesmo Essa segunda amarração É uma Conexão de energia Com uma pessoa Que se Antes de mais nada Verifique se é divino Aquela pessoa Que você busca Porque a pessoa Escolhida Pode não ser A pessoa Que o astral Tem escolhido Para você Não é simplesmente Olhar e falar Eu quero aquele Porque ele tem dinheiro Dinheiro não é nada Isso pode ser Um karma Muito grande O dinheiro Ele não traz Felicidade Não pense que ele Traz felicidade Ele traz felicidade Momentânea Inclusive Para as minhas Irmãs que trabalham Na profissão Que vende o corpo Saibam O dinheiro É momentâneo A salvação Que eu digo É interna Não tem um Cristo Que vai te julgar É você que se julga Existem mulheres Que vendem o corpo Mas tem gente Que vende a alma Com outras coisas Eu considero Muito mais uma mulher Que vende o corpo Do que um homem Que vende Sua vida Com Emprestando dinheiro A juros É muito pior É muito pior Uma mulher Ela está sofrendo Naquele momento Existem algumas Que não tem problemas Com isso Mas o problema É aquela Que convive Dentro de casa Fingindo Que está feliz E na verdade Saindo E voltando Para casa Com outra face Para que? Em troca de dinheiro Você está sendo Falsa com você mesma E isso se compensa De outra forma Então é melhor Que você Você tenha A decisão A ser tomada A não ser Que seja De uma forma Aberta Você saiba A pessoa saiba Olha Eu não te amo mais Eu não sinto Prazer com você Mas eu quero viver Como um irmão Com você É uma outra conversa Mas a mentira Tem perna curta Fazer as coisas Suas escondidas Às vezes Não compensa Ela sempre vai Um dia A mentira É descontada Concordo Então eu aconselho Não mentir A senhora Concordaria Com a afirmação De que Os pecados Tirando os pecados Capitais Ensinados na Bíblia Que eu Levo mais em Consideração O pecado É tudo aquilo Que vai Em comum Vai contra Aquilo que vem De dentro de nós Porque na maioria Das vezes Quando nós fazemos Alguma coisa de errado Sabemos que estamos Fazendo alguma coisa De errado O pecado É fazer mal Ao próximo Você pode me citar Os pecados capitais E nós vamos Conversando sobre isso Posso sim Só me dá um minuto Para eu pegar A citação bíblica Correta Para eu não falar De forma diferente Eu também não sou muito santa Para me dizer Se você falasse Com o Vintani Ele ia saber Um por um Porque ele foi Estudioso Dentro da Tal da abadia dele Mas se você falar Comigo Eu posso fazer Uma análise Em cima Sim O interessante É que eu já fiz Um estudo Sobre eles E me chega Sempre A mesma A mesma O mesmo pensamento Que seria Foram regras Criadas Para que Aquela época Não se gerasse Todo um estado De anarquia Foram regras Necessárias O que é um pecado Capital O pecado capital É um pecado Que não tem perdão De jeito nenhum E você vai para o inferno Pegando fogo É isso? É uma das colocações Em algumas culturas Acreditam assim Aí eu te pergunto O diabo é quente? É isso? O inferno é quente? Por algumas culturas Sim Eu particularmente Não acredito nisso Porque Quando você morre Você fica Num caldeirão eterno E é muito quente Então eu vou lhe dizer Uma coisa A morte é fria A vida é quente É por isso Que os antigos Umbandistas falavam Terra quente Terra fria Por isso que As entidades imperiais Os caboclos imperiais Se referem Aqui na terra quente Terra quente É a terra de cá Onde nós habitamos Aruanda Terra fria Para nós É onde você habita Então saiba Que a morte É fria Para você E quente Para mim Então Quando vocês dizem O inferno é quente Não O inferno é frio O diabo é frio Se é que vocês querem Acreditar num diabo Então a pior representação Que vocês poderiam Dar ao diabo É a frieza E a melhor representação Que vocês podem dar É a fria E a melhor representação Que vocês podem dar Para a Exu É a fogueira de Santo Antônio De São João E de São Pedro Que ótimo Me permite uma pergunta Pessoal Dona Quintéri Sim Quando a senhora Vem para fazer Esse diálogo Comigo Para executar Qualquer outro trabalho Tendo a consciência Da guerra quente Terra fria A senhora A estar aqui Mesmo junto ao seu médio Não ingera Um determinado Incômodo Devido ao padrão energético Sim Um calafrio Interessante Um calafrio Porque é difícil Nós Temos a dificuldade De sempre olhar O próprio umbigo E jamais pensamos Que tem aqui Todo um trabalho Toda uma logística De vários irmãos e irmãs Para ter A oportunidade De estar tendo Essa conversa Frente a frente E as vezes As pessoas nem aproveitam Isso direito Hoje particularmente Você pode pensar O meu aparelho Saiu Vejam bem Agora já vão atirar pedras Porque Exu Não pode falar Aparelho Exu tem que falar Burro E Em tirar de luz Tem que falar Cavalo Não é assim? Algumas culturas Sim Infelizmente Ainda é assim Por favor Passem a estudar Porque se eu quiser Chamar o aparelho De manto Eu também Posso chamar É igual uma cebola Você vai te desfazendo A cebola Até chegar lá Ao centro Se eu quiser Daqui a pouco Dizer pra você Que eu sou um anjo De luz Posso dizer isso também Porque tem coisas Que Exu fala Que Você não ouve Na intuição Nem mesmo De um santo católico Eu sou melhor Que Nossa Senhora Do Bom Conselho As vezes Você vai lá Diante de Nossa Senhora Do Bom Conselho Esperando um conselho E a santa Não fala nada E eu falo na cara Precisa Precisa falar Precisa falar Então vamos lá As questões das temperaturas Vamos ver O meu aparelho Saiu ontem de um lugar Onde estava muito quente Chegou numa cidade Onde estava fria Saiu de manhã Sob chuva Está agora numa cidade Onde está fria E está agora Em comunicação com você Num lugar que está quente E eu Na minha Temperatura espiritual Em contato com o corpo Que supostamente Está convivendo Numa temperatura Que não é verdadeira Você olha lá pra fora Você vê neve E aqui está quente Então existe um choque Existem calafrios físicos Devido a alteração física Mas a espiritualidade Ela pode provocar Frio E calor ao mesmo tempo É por isso que você pode perceber Que os médios até suam Na palma da mão Verdade Sempre é isso Mas vamos lá Pecados capitais Vamos lá O pecado capital Então é aquele pecado Que não tem perdão De jeito nenhum E vai pro inferno É isso? Sim Pra quem acredita em inferno Pra quem acredita em inferno Isso se torna uma verdade Então aquilo vai Já vai se tornar A sua vida vai ser muito limitada Que você já vai pro inferno mesmo Então vai juntar tanta gente No inferno Que não vai ter evolução Então vocês estão parando O universo Por causa de um planeta Terra Que acredita Aliás Por causa de uma Quantidade X De pessoas Que são cristãs Que foram Tratadas como pequenos cordeirinhos Que tem que acreditar no inferno E que vão parar o universo Por causa do inferno Que os padres inventaram Tá cheio de padres no inferno Eles sim Estão no inferno Que pararam a evolução do universo Qualquer religião inteligente Sabe que existe movimento circular E movimento circular significa o que? Evolução Karma e evolução Vamos lá Sim O primeiro Agula Desejo insaciável Além do necessário Em geral Por comida e bebida Isto é um pecado Isso é um Na verdade Não é um pecado Para A espiritualidade É um pecado Para o seu corpo Aí sim Passa a ser um pecado Para a espiritualidade Porque se você Tem um tempo X De vivência na vida E começa a comer Demais Existe algum problema No seu Emocional Então você Deixa De Cumprir O seu Karma Ou O que você Pode ter Tratado Como Contrato Nessa vida Exemplo Eu Serei um médium Nessa vida Mas por um motivo X Minha esposa Me largou Meu esposo Me largou E eu passei a comer Compulsivamente E fiquei enorme E agora não posso Não posso mais trabalhar Como médium Ou não posso mais trabalhar Como qualquer outra Função espiritual Neste momento Você Isto se torna um pecado Mas não porque você Vai queimar no inferno Sim porque houve Uma quebra de contrato Espiritual Que você Tinha para dar Continuidade A sua vida Que poderia ser Longeva Mas que você Está encortando Por uma questão Emocional E não espiritual Sim E Particularmente Eu creio Que ele tenha sido Criado devido A necessidade Da época Com a racionalização Do alimento Que existia na época Então era mais fácil Condicionar uma mente Isso a ser um pecado Que te leva ao inferno Para que tenha Um maior controle Da população E dos alimentos Para ela Se nós estivéssemos Vivendo na vida De hoje Eu diria Para incluir No lugar da gula Eu colocaria Drogas Que seria um pecado Se o povo Tivesse a fé Controlada Como havia no passado Pelo menos Hoje Não aconteceria Mas hoje Essa nossa Sociedade Desvairada Procura Nas drogas Algo Que Compense Algo Na sua vida E aí que você Deixa de cumprir O seu contrato Verdade A avareza O que é ser avarento É não deixar fluir Nada Dinheiro É somente Uma energia O avarento Sequer Passa conhecimento O avarento Não é só com dinheiro O avarento É com tudo O que ele tem E deixar As coisas Que não Não deixar Fluir É negativo Ele mesmo No seu desencarne Vai ficar preso A matéria Por isso É um pecado É um pecado Contra ele mesmo Não contra a igreja Nem porque vai para o inferno E sim porque vai ficar Parando Na sua evolução Até que entenda Que estar preso A esta encarnação Ou ao seu corpo Ou às suas coisas materiais É um erro muito grande Porque caixão Não tem gaveta Para levar nada Verdade Isso aí É para as senhoras Que estão tão preocupadas Com o dinheiro Dos seus maridos Que esperam que ele morra logo Para ficar com as coisas dele E também para os senhores Ou moços jovens Que esperam que as senhoras Morram logo Para ficar com suas heranças Karma Pensem no karma Verdade A luxúria Hum Um dia Tudo para de funcionar Verdade Porque essa necessidade Infernal De Provar de Tudo Ao mesmo tempo Essa necessidade E isso Vocês associam ao Exu E a Pombagira A vontade do fogo Que se tem Abaixo No baixo Ventre É tão grande Que a culpa É da Pombagira Da Maria Quitéria Da Maria Mulambo E da Maria Da Maria Padila Nós somos as três Mais culpadas Nas igrejas Dizem Essas sim Pseudo igrejas São as três Mais culpadas Depois de nós A culpa dos homens Fumarem E traírem E beberem São do Exu Tranca a Rua Do Exu Caveira Do Zé E qualquer Outro Exu Que seja conhecido Porque são os nomes Que eles vão lembrar Verdade Não é mesmo? Sim Dona Quitéria Eu tenho uma teoria Quanto a essa questão A senhora pode me dar A sua opinião Luxúria Luxúria Desequilíbrio Consigo mesmo Se você Muita gente Não sabe nem Que é luxúria Não é mesmo? Pensa que luxúria É luxo Diz pra esse povo Que é luxúria Moço Luxúria É o desejo Passional e egoísta De todo prazer Sensual E material Mais ou menos Como se deixar De ser dominado Por todo tipo De paixão Traduzindo Numa palavra Que vocês usam No dia de hoje Posso ser Bem ralé Bem povão A palavra Que vocês usam Tesão É uma necessidade De ter Tesão E satisfazer Este tesão Às vezes com um Com dois Com três Com quatro Com cinco Isso Eu não vou chamar de pecado Eu vou falar de falta De necessidade Mas veja bem Não estou aqui pra julgar Eu sou uma pombagira Tem gente que me chama até de puta Pombagira Toda menos puta Eu fico inclusive Impotecida Quando me chamam de puta Para que nossos irmãos Tenham um pingo De compreensão Eu não consigo Conceber Todo o trabalho De uma pombagira De tantas coisas Que ela pode fazer E tantos campos E tantas ajudas Que ela pode dar Para uma pessoa Vim sem conhecimento nenhum E fazer tal alegação Não Eu fico impotecida Quando chamam as putas De putas Você não está entendendo Sendo bem baixa Chamando as irmãs Que vendem os seus corpos Chamá-las de putas É usar um termo chulo Se quiser chamar de meretriz Se quiser chamar até mesmo De prostituta Muito bem Mas puta Dá a impressão Que está colocando Abaixo do capacho Que você pisa E às vezes você Tem uma alma Tão suja Que não deveria ter A honra De usar essa palavra Porque essa palavra É muito limpa Para a sua língua Entendo o que a senhora Quer dizer Espero que Toque alguns corações Para que eles Passem a rever A forma com que lidam Com essas irmãs A ira A ira É um grande problema Porque ela tem que ser contida Antes de se De se dissipar Em cima das pessoas Porque ela pode se dissipar Em cima de si mesma E se ela se dissipa Em cima de você mesma Ou você mesmo Ela te destrói Te corrói E cria uma doença E essa doença Pode se tornar um câncer Mas a ira Do ponto de vista Que eles se referem Bíblicamente Qual seria? A ira O ato intenso E descontrolado Sentimento de raiva Ódio Rancor Que pode ou não Gerar também Um sentimento De vingança Mas eu te digo Uma coisa O próprio Cristo Gera a ira Não é Deixa eu ver se eu entendi Então Ele gera a ira Para as pessoas Que não seguem A palavra dele E gostariam E Torcem a palavra dele Para que seja Favorável ao próprio umbigo E eles ficam irados Muitas das pessoas Não aceitam A palavra deles Isso Ele gera a ira Não como Cristo Como Jesus Porque ele Mas como mensageiro Como Crestos Ele não Não seria Ele gera a ira Entre um e o outro Um passa a odiar o outro Se não pertencer Ao mesmo clubinho Então essa ira Ela pode se tornar Um veneno Você tem que aceitar O seu próximo Essa ira Pode Pessoas morreram Por diferenças raciais E diferentes Diferenças religiosas Acima de tudo E Jesus Não tinha nada Com isso Tem gente De cabeça Sendo cortada Por aí Por causa de Deus Porque a cabeça Pensa O Deus dele é esse Aquele Deus é aquele Ele não acredita No meu Deus Então vou cortar A cabeça dele Esta ira Troque a ira Por amor E o que cura O amor O amor cura o que? Até mesmo o câncer E por que é que Muitas vezes Eu sei Eu vou tocar Num assunto Muito, muito, muito Delicado Às vezes A pessoa é muito boa E não merece Essa doença Nessa vida Você não sabe o que você fez Na outra Você não sabe Se você foi uma pessoa Que foi mergulhada Na ira Então não Não trate As pessoas com ira Porque você pode estar Chamando uma memória Do passado Você pode ter sido Um matador Você pode ter sido Um soldado Um Simplesmente um Obedecendo A um mestre Seu Que você acreditou Num mestre de guerra Num soldadinho raso Seja romano Seja de segundas E terceiras guerras Seja soldadinho Napoleônico Seja até mesmo Desses Você Eu vou Eu vou tocar Num assunto Muito mais É Agora vou machucar Os umbandistas Vocês pensam Que os caboclos Vêm na terra Por que? Principalmente Os caboclos Imperiais Que são os primeiros Os verdadeiros caboclos Aqueles índios Que vieram Falando Inclusive Nas suas línguas Originais Para compensar A sua ira Porque também Eu sei muito bem Que os irmãos Que vieram aqui Dominar Essa terra Os trataram Com ira Mas também Eles para se defender Também os trataram Com ira Mas Entre Suas nações Uns Lutavam Contra os outros Inclusive Inclusive Os devoravam Então Essa ira Também Como tinha Os seus Em seus DNAs Digamos assim Essa Eu vou matá-lo E vou comer Os seus órgãos Então Esses caboclos Na verdade Os índios Originais Que vêm Nos terreiros Eles vêm Para compensar Aquilo que fizeram Na terra Que foram Muitas vezes Guerras tribais Entre eles mesmos Eles tratavam Se com ira Alguns aos outros Então Muitas vezes É Para compensar Eles vêm na Umbanda Para aprender A tratar Aquele que é Inocente Que muitas vezes Aqueles que vêm Até nossas mãos São inocentes Eles vêm Até nós Para serem Tratados por eles Porque eles sabem O que fizeram No passado Que bater Com o TACAP Na cabeça De um irmão De mesma raça Mas que fale Outra língua De origem indígena Que seja Um pataxó Lutando contra um caigangue Eu sei que isso é impossível Que são de origens indígenas São raças diferentes E distantes Estou dando Simplesmente Um Que seja um guarani Contra um caigangue Para entender bem Um matando o outro Que seja um tupinambá Contra um tupiniquimã Porque tupinambá Era uma raça De índio Que comia gente Comia o inimigo Por que tem Tupinambá Abaixando em terreiro? Porque era Raça de índio Que comia o inimigo Então hoje Originalmente Os primeiros Tupinambás Os primeiros Tupis Vieram para Compensar também Os seus erros Quando voltaram As suas mônadas E foram instruídos Pelos seus próprios Mestres A trabalhar Dentro dessa Egrégora De umbanda Os erros Que fizeram Na terra Tiveram Tiveram Sua escolinha Na chamada Escolinha De Santo Agostinho Que se comenta Dentro de Alguns terreiros Como diz O preto velho Do meu Aparelho A escola De Santo Agostinho Aí eles também Se doutrinam Então quando vocês Pensam O caboclo bondoso Que está aqui Pode ter sido Um índio feroz E comedor De gente De outra vida Uma coisa Que me Incomoda um pouco Dona Quitéria Nisso que a senhora Falou É ver que Nós continuamos A mesma coisa Sim Continua Continua A mesma coisa Continua A mesma coisa A inveja A inveja Ela faz mal Ao próprio Invejoso Existe a inveja Boa e a inveja Má Vocês criaram Esse termo Existe uma inveja Que é Você se espelhar Em alguém Querer ser igual A ele Isso é bom Existe a inveja De ambicionar Aquilo que a pessoa Tem Por que que ele pode E eu não posso Isso é um veneno Isto É um veneno Essa inveja Ela deve ser tratada Com médicos E remédios Com tarjas Nem mesmo mais pretas Com outras cores Com todas as cores Do arco-íris Porque o invejoso É um doente mental É estranho Pensar que Às vezes Alguém quer tomar Alguma coisa De uma pessoa Um cargo Uma posição Um item Um bem material Ao invés de tentar Se superar Para conquistar aquilo Existem pessoas Que são capazes De pisar em outras Pessoas Na cabeça Para chegar A qualquer A qualquer coisa Já vieram Pessoas Procurando O meu aparelho Para fazer trabalhos Para poder Tirar cargos De pessoas Inocentes De empresas Vou dar um exemplo Eu quero trabalhar lá Mas lá trabalha Uma secretária Então eu gostaria De tirar o emprego dela Ela ficar desempregada Para eu poder entrar Porque eu mereço Você imagina Qual foi a resposta? Um sonodo não Conhecendo o aparelho? Ela foi Ela levou mais ou menos Uma meia hora De humilhação Não é roubando Dos outros Que você vai conseguir Alguma coisa Então mude primeiro O seu modo De pensar Invejosa Ela tem o merecimento Dela E o dia que ela Perder o emprego Aí você vai conseguir O seu Enquanto você Dessa forma Você merece Um veneno Dentro de você Você entende Que esses pecados Capitais Não são para que você Vá para o inferno E sim para que você Se purifique aqui? Sim Pelo menos para alguma coisa Essa igreja foi útil Verdade A preguiça Na minha vida A preguiça Devia ser condenada Com morte O preguiçoso Ele merece a morte Porque eu acho Que todo mundo Que não produz Alguma coisa É simplesmente Uma alma passante Desnecessária Que não Não necessita O plano O plano terrestre Não precisa de um preguiçoso O preguiçoso Ele não produz nada Ele simplesmente É uma É uma Uma aberração Para mim Na verdade Ele se aproveita Se aproveita Ele se aproveita Ele se aproveita De tudo E de todos Ele é como se fosse Uma praga Então o preguiçoso Não deveria Vir com saúde Na verdade E é por isso Que em outras encarnações Se ele for preguiçoso Ele pode vir Com uma doença Pior ainda Sabe por quê? Porque ele não aproveitou A capacidade De ter vida plena Porque quando você Recebe do Criador A vida Quando você recebe De Exu O fogo Para viver E você não aproveita Você fica preguiçoso Na próxima vida Você vai Vai te faltar Essa vivacidade Não vai te faltar Membros Vai te faltar Força Vai te faltar Um braço Vai te faltar Até juízo Então não seja Preguiçoso Porque se você For preguiçoso Aqui na próxima encarnação Você vai compensar Mas não é Como trabalhador Vai compensar O erro Que você teve Nessa Como aproveitador O orgulho Ou vaidade Tudo que sobe E desce Não é Falando Em épocas Hoje é dia de Santo Antônio Que comemora-se Tanto esse fogo Das fogueiras Os balões Não é mesmo Tudo que sobe E desce Então Estou me referindo A isso mesmo O homem Que se orgulha De sua virilidade A mulher Que se orgulha De seus peitos Esses corpos Hercúleos e belos As mulheres Que se matam Todos os dias Que dizem Que é por saúde E muitas vezes Não é pra saúde Elas fazem Só pra mostrar Pros outros mesmo Na verdade A mulher faz isso Pra mostrar Pra outra mulher Então Toda essa vaidade Desnecessária A saúde É necessária Mas a vaidade O orgulho São desnecessários Tem gente Que é tão rica Tão rica Tão rica Tão rica Que ela chega A ser pobre Orgulhosa De todas as suas Todos os seus cabedais Eu adoro usar esse tempo Adoram Adoram dizer Que tem isso Que tem aquilo Tem até cavalo No hipódromo Correndo pra mim No fim de semana Pra eu ganhar dinheiro Vai embora Desse mundo E não vai levar Nada Tão orgulhoso Que na próxima vida Vai ser sabe o que? Não vai ser nem pobre Vai ser pobre de espírito Vai ter que aprender muito Então não vai Vai pro inferno Ela tá fazendo A sua vida O inferno Verdade O interessante É que pessoas Que dão muita Vazão A orgulho A vaidade Que chegaram A altas posições Principalmente artistas Parece que precisam preencher Com alguma coisa Quando chegam ao topo E utilizam Muitas das vezes Das drogas Tudo que sobe e desce O balão sobe Ele desce A virilidade do homem Desce Os peitos da mulher Sobem e descem O artista orgulhoso Sobe em cima de uma ponte Se joga E desce Basta mexer com o orgulho dele Eles não conseguem lidar Com a falta da fama Muitos deles Aí eles vão compensar Buscando vida Onde existe morte E aí Eles ficam naquela roda De voltar ao primeiro Pecado capital Que é a E voltamos ao começo Que seria A gula de querer mais E mais E mais Pra manter O seu próprio orgulho De vaidade Que a gula Envolve bebida Envolve comida Envolve Hoje eu incluo Também drogas Nós falamos de todos Nós fomos até o sétimo Fomos sim Falamos de todos Você entendeu a roda Você chega ao sétimo E se você Por causa do teu orgulho Se você não compensar Você volta ao primeiro A gula novamente Inclua A gula Como se Inclua as drogas na gula Interessante Como em várias Em várias escrituras Em várias Até mesmo em simples observações Nós percebemos Como a chamada Roda de samsara Acontece na nossa vida Então Você entendeu O movimento do universo Até mesmo Nos sete pecados capitais Existe um Um completa o outro Um volta Um leva ao outro O orgulho Leva a gula novamente Um leva ao outro Não existe Eu faço isso E eu não faço aquilo Um leva ao outro Em cadeia É uma reação Em cadeia Você não deve praticar Nenhum deles Para chegar A iluminação E o que é essa iluminação? É um autoconhecimento Meu querido Se você não fizer Nenhum desses aí A pombadira vai te ajudar A arrumar teu homem Santo Antônio vai te atender Exu vai te trazer graça Sem trazer a desgraça Mas se você Faz a prática De um desses aí Exu vai ser seu Primeiro cobrador Para que você Se liberte De você mesmo Quando eu digo Deus Livre-me de mim Deus Livre-me de mim Se eu tiver isso aí Algum desses aí A melhor criação Colocada na igreja Foram essas histórias De pecado capital E a pior ideia Foram essa coisa De inferno Que inferno não existe Inferno está Em você E na sua própria Atitude Diante da vida Eu estou sendo muito Catedrática Eu gosto de ser mais Humana Mas eu creio que fui Eu quero deixar bem claro Que eu não estou Condenando ninguém Nem as irmãs Que vendem o corpo Mas eu quero Condenar aqueles Que não lidam Com a verdade Não adianta Pedir para fazer Amarração Por garanto bonito Porque você é fogosa Mas quer manter Uma aparência Com o seu marido Porque a sociedade Precisa disso Porque isso já aconteceu Muito no passado Baixa seu fogo Moça Valoriza Porque aquele Moço bonito Que você está Hoje aplacando Seu fogo Ele vai sumir Quando você parar De dar o dinheiro Para ele E no futuro O seu marido Se um dia você Ficar doente É ele que vai segurar A tua mão O dia que você desencarnar Agora foi cruel É um fato Aí vem o ventaninha Ele vai dizer assim Se antes era conhecido O teu ato Duravante Não Ele fala bonito Se antes era conhecida Isso mesmo Se antes era conhecida A tua lenda Duravante Serão sabidos Seus fatos E apreciados Os seus atos É bem ele mesmo Tudo que você fizer Vai ser avaliado Verdade Dona Quitéria Posso pedir para a senhora Agora Para Como nós estamos Hoje no dia de Exu Da forma que nós Acreditamos Seria possível A senhora Passar uma ou duas Simpatias Uma para amor E outra para Abertura de caminhos Para que a pessoa Faça de uma forma Digna e sensata Que não seja enganada Por talvez Uma intuição Errada Abertura de caminhos Em que sentido? Eu acredito Que a abertura de caminhos Quando eu faço Um pedido para a Exu E faço uma oferenda a Exu Eu peço em todos os sentidos Porque eu não sei Qual é o melhor para mim Eu percebo Que eu estou Precisando de alguma coisa Eu pergunto Se for possível Isso é o melhor para mim Mas eu confio em vocês Para que vocês Abram um caminho Para o que é necessário Para mim Então vamos trabalhar Eu gosto muito de flores Eu gosto muito de plantas E eu gosto muito De trabalhar com energias Que desabrochem Então vamos lá Vamos para a mata Primeiro Para quem tem facilidade Com mata Existe uma planta Todos os tipos De samambaia As pessoas do além mar Que não entendem A palavra samambaia Existe uma palavra Para eles Específica Para eles entenderem Qual a palavra Muitos perguntam E Deixos Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar Uma outra Talvez renda portuguesa É um dos tipos Mas eles têm Eles precisam Que eu sei que eles têm lá Eles vão querer fazer Mas não sabem O que é samambaia aqui Porque a palavra É daqui do Brasil Mas eles vão querer usar lá Mas Fetos Talvez Fetos Acho que são fetos A palavra Para essa planta Qualquer tipo de samambaia Se for samambaia de metro Melhor ainda Você vai colocar Essa samambaia O bruto dela Coloca na água Ainda A ponta tem que ficar Dentro de um copo Com água Para que ela continue Abrindo No processo de abertura Dela Pegue na metade Para que ela abra Completamente Você vai colocar No meio A parte central Uma vela De sete dias E de sete linhas Ofereça A cigana Sete saias Você vai colocar Na ponta Do desabrochar Eu estou ensinando Uma magia branca Sete velas douradas Pedindo abertura E você vai colocar Um botão de rosa Dentro desses copinhos De onde saem Essas samambaias Uma rosa Não importa a cor Se quiser vermelha Eu vou ficar muito satisfeita Um botão de rosa Ao desabrochar E ofereça A cigana Sete saias Para que ela gire E para que tudo Desabroche E faça essa mandala Com sete samambaias Ofereça isso Se você quiser também Um amor Essa é muito bonitinha Existe marmelada ainda? Sim Existe ainda goiabada? Aquela redonda? Existe Você vai pegar O nome O seu nome E o nome da pessoa querida Se quiser Ou então O seu nome E pedindo Fazendo o pedido Desejo encontrar A pessoa amada Você vai colocar Fazer como se fosse Um sanduíche De uma marmelada Sobre uma goiabada Redonda Tudo que é circular Gera energia Coloque num pratinho Pode ser prateado Ou dourado Com o seu pedido dentro Coloque Coloque num pratinho Em volta Coloque rosas Flores E coloque numa beira De rio ou de mar Se quiser Aqueles que são católicos Podem colocar um tercinho Com guaraná Com bolo E ofereça Aos erês E peça Para que os erês Tragam O que você quer Você pode fazer Esse pedido Isso É para pedir Para amor Agora Para Santo Antônio Pode fazer mesmo A tradicional De virar de ponta cabeça Se você for merecedor Você vai receber Tira o menino Mas entenda Não é que Santo Antônio Vai ficar desesperado Procurando por aí Para o filho dele De volta Ele já tem O menino Representa a pureza Do espírito Nas mãos dele Ele já tem isso Você tem isso Ora Ora Que você for puro Como um santo E você é Porque todos os homens e mulheres São santos de Deus Assim dizia O próprio mestre Não é? Sim Ora Para que você estiver Procurando Eu acho muito interessante Essa história Porque na verdade Santo Antônio Sempre foi um buscador Sempre procurou O conhecimento Ele vai ser Ele vai sair procurando Esse espírito E você virar de ponta cabeça É uma magia Vira de ponta cabeça E tira o menino Coloca na cachaça Na água Ele vai ficar desesperado Procurando Na verdade É você Que vai sair procurando E desesperado Mas não é o menino E sim O conhecimento E que conhecimento é esse? O autoconhecimento Que você precisa ter E quais são? O que é esse autoconhecimento? Sair dessa roda De sete Que acabamos de falar Para encontrar o menino Aí sim Você vai colocar O seu santo Antônio direito Funciona? Funciona Mas existe um trabalho Psicológico Mental E espiritual Para que funcione A sua simpatia Aí sim Você vai estar Sendo simpático Ou simpática Verdade Eu acredito Que o grande poder Da magia Está na simplicidade E na fé Que é empregada Ao fazê-lo Tem um outro também Você pode colocar O seu pedido Para santo Antônio E você coloca Dentro Da imagem dele De metal E faz O pedido E coloca Um pulseira de abelha Pode colocar de ponta cabeça Colocar na água Tirar o menino Fazer seu pedido Isso você pode pedir Qualquer coisa Porque é Ou na água Mas veja bem Para algumas pessoas A água purifica Para outros pensamentos A água esquenta E se já que vai esquentar Coloca Numa bebida quente Entendeu? Sim Já que estamos Em noites quentes De festa Coloca no quentão Dona Quiteli Sim Olha, eu gostaria muito Que a senhora pudesse vir mais vezes Tinha muito tempo Que a senhora não vinha Conversar comigo A última vez Vocês tiveram Um problema de transmissão Aí eu passei por Antipática e robótica Minha voz saiu Com voz de mola Como você mesmo Vocês falam Mas É que Existe um Um preconceito Também na parte do mundo O meu aparelho De fato Trabalhar com partes Femininas Ele Ele tem Ele tem vergonha De se ver com penas E por isso mesmo Os caboclos dele Trabalham com penas E ele sabe muito bem Que cada pena Representa Muito conhecimento Então ele Ele se envergonha De usar Porque tem que Trabalhar muito Para merecer uma pena Viu? Pessoas que usam Muitas penas Na cabeça E ele se envergonha Muito de usar Muitas guias E ele se envergonha De trabalhar Com entidades femininas Mas Hoje eu acho Que é um dia De festa De libertação E já que estamos O pão Não é somente Não é somente O pão Que engorda A tua barriga É o teu alimento É o alimento Do espírito Este é o pão Que o padeiro Te mandou Vale muito mais O pão do padeiro Vale muito mais Que o conto do vigário O conto do vigário Diz que tua alma Vai pro inferno Se você fizer um pecado capital E eu estou te dizendo Se livra de todos Esses pecados Porque esses pecados São os que te impedem De se continuar Na evolução do espírito Foi chata Foi ótimo Eu precisava ouvir Eu acho que muita gente Também precisava ouvir E que elas entendam Que é uma aula Uma aula não Uma conversa abençoada De alguém que está ajudando A minha intenção É trazer luz Exu mulher traz luz da treva Traz luz rosa Traz luz vermelha Conforme o seu merecimento Então assim Estejam com seus anjos da guarda Se o seu anjo For de treva Se o seu anjo For de luz Depende do que você é Nesta encarnação Mudem Transformem Sempre a tempo E pensem Repensem No que pode ter acontecido No passado Para pensar Neste momento O que é que você está passando Bom Vou voltar Para a minha ruanda E onde eu estou Não tem fogo não Hoje eu vou rodar No meio das fogueiras Mas vendo A felicidade das pessoas Que festejam A energia de Bará A energia do fogo A energia da vida Aqui e lá Do outro lado Porque não se Comemora Santo Antônio Somente aqui Se comemora Do outro lado de lá Aprendeu a magia? Estou aqui Mas eu também estou lá Maria Quitéria Vai embora Mas eu volto Muito obrigado Por tudo Que volte Muito mais vezes Salve Salve Dona Quitéria A importância Amor サ AGiba Diga Joga 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 Men Jim Joga 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 Tchau!